Olhe para mim! Mano, Mauro, tá brilhando! Pássio é o jeito que eu como sua mãe, vai! Filha da puta, velho! Olha o zonhão dele! Ó, feio! Deixa o feio da peça! Eita, pega! Puta que pariu! Mauro, Mauro, Mauro! Mauro, esse aí é você, né não? Ele veio! Ele abriu! Ele vai pegar! Me ajuda! Ele vem aqui! Oxe, mas nós tá em três! É, porque não já tá todo mundo ali afundando de porrada! Ai! Você é escoltado, mas o entrouso permanece no assunto! Olá! Ele tá na mão! Ai meu Deus! É você, Moreno! É você! Caraca, sou eu, mano! Não! Ligou, ligou, ligou! Ligou? Há, velho! Tchau!